7 pontos, o América Mineiro tem 34 pontos, vai jogar nessa rodada né, mas tem muito jogo ainda. Chicão, muito bom o jogador Otacírio, jogador jovem de 18 anos, mas muito habilidoso, olha o lançamento, tem um susto agora no Gilvan. O Jair chegou fazendo o corta-luz e assustou o Gilvan, que quase se atrapalha com a bosta dessa Série B, jogo importante para o Santa Cruz, e o Santa Cruz evidentemente, apesar de jogar em casa contra o Criciúma, já quer estar classificado quando chegar essa última rodada, para se garantir. Olha o lance, é bom cruzamento, Jailson tentou, meio de letra, meio desajeitado, ficou caído lá dentro da área, olha a repetição do lance, É, ele tentou de letra. O abraço do Gilvan, Lucas, o Edson nasceu na cidade de Feliz, no Rio Grande do Sul, e o último clube que jogou foi no 15 de novembro de Campo Bom, também no Rio Grande do Sul. É, veio parar aqui no Recife, viajou muito, né, do Sul para Recife. Olha o Luciano, bom toque na frente, quando tentou girar ali, o jogador do Santa Cruz, o Wellington acabou sendo desarmado, ele ganhou o lateral, já cobrou, agora pela direita o Luciano Bebê, olha o levantamento, tentou o Mauro, o Tassílio, falta, falta realmente aconteceu, falta de uma bilha. Olha, jogadores do Santa Cruz ficam reclamando, pedindo cartão amarelo para uma bilha. Foi falta para cartão, olha aí a repetição. Não, eu acho que não foi para cartão, embora ele tenha colocado o pé propositalmente à frente, né. Vai sair a entrada ali, não foi nem tão pelo alto assim, Juliano tirou, sobra do Santa Cruz, vai tentar armar o contra-ataque. Falta em cima do Tassílio, hein, falta dura do Faeco. Amarelo para o camisa 5 do Náutico, o Faeco, que é o primeiro da segunda série. Aliás, eu ia falar exatamente sobre isso, Boris, é difícil um jogo que o Faeco não leve o cartão amarelo. Impressionante. E ele não perde de...